O primeiro teste para muitos jogadores do Sampaio. A torcida tricolor pôde ver de perto o time que se prepara para a temporada 2018 no campo recém-inaugurado da reserva do Itapiracó, no Turu. O adversário foi o time do americano, da segunda divisão do futebol maranhense. Fernando Sobral arrisca de longe. O goleiro Laerte não segura. É o primeiro gol do Sampaio. No segundo tempo, muitas mudanças no time. E Reginaldo Júnior, após um bom cruzamento da direita, marca mais um. Vitória do Sampaio por 2 a 0. Acho que a equipe está de parabéns. Foi uma movimentação muito boa. Então acho que a gente está no caminho certo. Falta um pouco de entrosamento, mas a gente está se adaptando da maneira mais rápida possível. Já estamos nos dando muito bem. E a gente espera se entrosar mais ainda, ficar mais unidos, para que nos campeonatos a gente possa sempre sair com a vitória. Primeiro bom teste do time do Sampaio Corrêa diante do americano. O time agora terá dois dias de folga e retorna às atividades na semana que vem, provavelmente com novidades. O atacante Felipe Alves, principal contratação para o setor ofensivo, neste começo de trabalho, deve se apresentar no CT do clube já para o início das atividades que antecedem o ano novo. Obrigado.